Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. No início dos tempos, havia um rei chamado Nimbandana. Ele teve um filho conhecido por todos como Trishanko. Mas o pai o chamava de Satyavrata. O príncipe, durante sua vida, cometeu três atos extremamente errados naquela época. Ele raptou uma moça e cometeu adultério, matou uma vaca e comeu sua carne. E ele fez isso em uma era que esses pecados eram extremamente causadores de problemas para alguém que quisesse se elevar aos planetas celestiais. Uma vez que ele percebeu que ele tinha feito besteira, ele decidiu realizar o sacrifício que o capacitaria a ir para a sua arga, o céu material, e ainda manteria seu corpo físico intacto. Então ele convidou o conhecido sábio Vishomitra para realizar a cerimônia e o sábio concordou em fazer isso por ele. Vishomitra Vishomitra realizou o cântico de vários mantras. Os semideuses, após estarem satisfeitos, apareceram ali e perguntaram qual era o objetivo da cerimônia. E o sábio disse que era para Satyavata se elevar aos planetas celestiais, com aquele mesmo corpo humano. Ou melhor, ele não precisaria morrer como a maioria das pessoas. Na verdade, se ele morresse, teria que ir diretamente para as regiões mais baixas do universo e sofrer pelos seus pecados. Como o príncipe já sabia seu destino, resolveu fazer algo para evitá-lo. Os semideuses, ao saber das intenções do príncipe, se recusaram a vir e aceitar todas aquelas oferendas. Enfurecido com isso, Vishomitra usou seu próprio poder para enviar Trishanko a sua arga. O sábio havia feito muitas austeridades durante sua vida e conseguiu desenvolver várias perfeições místicas. Então, com seu poder, ele mandou Satyavata para os planetas celestiais, com aquele próprio corpo. Mas quando ele estava na metade de sua jornada para cima, ele foi amaldiçoado por Indra a cair de cabeça para baixo. Vishomitra vem em seu resgate e, parando no meio do caminho do céu, ele começou a criar um paraíso separado para ele. Alarmados com isso, os deuses, os devas, sob a liderança de Indra, imploraram ao sábio que Trishanko não chegasse aos planetas celestiais, pois ele havia cometido muitos pecados durante sua vida. Depois de muita conversa, com um compromisso acordado entre eles, resolveram que Trishanko estaria rodeado por seu próprio mundo de estrelas. E foi chamado esse local de Trishanko Swarga. Agora, Trishanko Swarga se tornou sinônimo de uma palavra que significa que não está aqui e nem está lá. Se olharmos no hemisfério norte, ainda é possível ver a constelação onde ele está e parece uma pessoa que está de ponta cabeça.